Meu bem, já não precisa Falar comigo nervosa assim Brigas para depois Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz bem sim E chora baixinho E diz que a emoção Dói em seu coração Já não acredito Se você chora dizendo me amar Sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia a gatinha manhosa Eu prendo você No meu coração E quero ver você Fazer mãe então Presa no meu coração Quero ver você Um dia a gatinha manhosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você Fazer mãe então Presa no meu coração Quero ver você Meu bem, já não precisa Falar comigo nervosa assim Brigas para depois Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz bem sim E chora baixinho E diz que a emoção Dói em seu coração Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia a gatinha manhosa Eu prendo você No meu coração E quero ver você Fazer mãe então Presa no meu coração Quero ver você Quero ver você Fazer mãe então Fazer mãe então Presa no meu coração Quero ver você Fazer mãe então Meu bem, já não precisa Falar comigo nervosa assim Brigas para depois Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz bem sim E chora baixinho E diz que a emoção Dói em seu coração Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia a gatinha manhosa Eu prendo você